O dia de celebrar o amor está chegando. O dia dos namorados é comemorado no próximo domingo. E mesmo com a economia em baixo, os apaixonados não deixam de comprar algo para presentear a pessoa amada. Uma pesquisa aponta que aqui em Santa Catarina, o gasto médio com presentes deve ficar em torno de 170 reais. E aí nessa data tem clichês que nunca saem de moda. As flores e o chocolate. Esse é um dos presentes favoritos no dia dos namorados. Nesse ano as floriculturas investiram em opções bem diferentes. Nós nos preparamos. A expectativa é grande. Nós temos variedades de produtos lindos, orquídeas, flores do campo, buquês importados, rosas importadas bem lindas. Esperamos que os românticos apareçam. As flores são o carro-chefe. Afinal, o dia dos namorados é uma data em que o romantismo é liberado. Mas tem gente que além de escolher a rosa mais bonita para presentear, também prefere passar essa data em um local bem especial. Tem casais que fazem viagens para celebrar o amor. A Daniela é agente de viagem. E só aqui na Cidade Azul já vendeu pacotes para esse fim de semana. Ah, e os destinos são variados, viu? Tem quem prefira curtir o calor do Nordeste. Ou o friozinho de Buenos Aires. Tem casais que também optam por conhecer o Caribe. Ou ir para a cidade considerada a mais romântica do mundo. Paris. Claro que tem os casais românticos que querem deixar a marca bem... Marcar o dia do dia dos namorados, né? Então, eles acabam buscando pacotes entre quinta a domingo ou quarta aqui na América do Sul Nacional. E de sete a dez dias buscando para destinos internacionais, como Caribe, Europa, Estados Unidos. Quem não quer sair do comum pode procurar por presentes no comércio. O que mais deve sair nessa data são os perfumes e cosméticos, as roupas e os calçados. A expectativa é que haja um incremento de até 5% nas vendas aqui em Tubarão. É uma média boa, porque tem muitas cidades que estão trabalhando com um fator negativo e o nosso fator está positivo. Se bem que no dia das mães a gente já superou as nossas expectativas, que deu um crescimento de 17%. E a gente estava esperando um crescimento de 8%. Pode ser que até supere. Essa semana tem vindo muito bem o comércio. E em época de desemprego, esse aumento no movimento também é muito positivo. Essa loja em Tubarão chegou a contratar mais funcionários para essa semana que antecede o dia dos namorados. É uma época que realmente triplica, digamos assim, o nosso fluxo, tá? Então, assim, para não deixar o cliente perdido na loja e ele se sentir bem, à vontade. E assim, assim que ele entrar, ele realmente ser visto por alguém e dizer, olha, fica à vontade, já vou te atender. A gente realmente contrata meninas, né, para o pacote, para auxiliar mesmo esse cliente que entra e fica, né, meio perdido, tá? Quem ainda não comprou o presente vai ter oportunidade de sobra. O comércio em Tubarão funciona em horário especial nessa sexta, até às 10 horas da noite. No sábado fica aberto até às 5 horas da tarde. Quem for ao centro do município ainda vai poder aproveitar algumas atividades. Desde a área de lazer, brincadeira para as crianças, na área de saúde também, em relação ao teste de glicemia e outros testes, né? E o mercado, e o comércio está preparado para isso, para receber os consumidores. A gente vai mostrar para as crianças e outros testes. A gente vai mostrar para as crianças e outros testes.